Bem-vindos seus alienígenas, ao Clube Flanews. Clube alemão envia representantes para formalizar proposta por João Gomes, mas antes, deixe seu like, para me motivar a fazer mais vídeos para você, e inscreva-se, para receber novidades do mais querido, e o meu muito obrigado aos inscritos do canal. João Gomes renovou com o Flamengo até 2027, mas isso não fez diminuir as notícias sobre propostas dos clubes europeus pelo volante do malvadão. E depois do Real Madrid, segundo o portal GE, o Bayer Leverkusen teria oficializado uma proposta, por meios de representantes, por João Gomes. Ainda dentro da informação do GE, os representantes do clube alemão estarão nas tribunas da Neokímica Arena para a primeira partida da final da Copa do Brasil. A proposta seria de 15 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais, valor não chega perto do preço da multa recisória que é fixada em 60 milhões de euros. O plano alemão é poder contar com o João Gomes no começo do ano que vem quando a janela abre. Aos 21 anos, João Gomes forma a dupla de volantes, ao lado de Thiago Maia, no esquema tático de Dorival Júnior. O garoto subiu ao time profissional em 2020, com o treinador Rogério Senne, mas ganhou notoriedade com o português Paulo Souza, no primeiro semestre deste ano. E o que você acha sobre a proposta por João Gomes? Deixe nos comentários se você venderia o Pitbull. Aprenda a ter melhores resultados nos seus palpites com o melhor treinamento de apostas esportivas do mercado, e não perca mais tempo, e aproveite a garantia incondicional risco zero para você. Onde você pode usar por 7 dias e se não ficar satisfeito tenha o seu dinheiro de volta. Seja também um trade esportivo profissional, link na descrição. Na tela eu vou colocar um vídeo onde eu falei da importância da venda dos atletas da base nas finanças do Flamengo. Mas isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras e tchau!